Música Gente, hoje é dia de consulta Hoje a menina vai fazer o testinho do pezinho Olha o testinho do pezinho Hoje que a Elie Angélica vai fazer o teste do pezinho A gente vai registrar pra vocês Não vai ficar um vídeo grandão Que é só um testezinho Mas a gente vai registrar tudo pra vocês Ó, é na cidade da criança Eu nunca vim aqui Eu não sei nem pra que que serve Eu não sei porque eu tive um fonte Mentira, nem tinha na minha época Aqui tem coisa pra trazer criança pra brincar A gente vai gravar muito vídeo com o Julio aqui Tem que pagar os brinquedos, tá? Eu vou tentar gravar lá dentro pra vocês verem como é que é Porque eu também nunca vi Fizeram um negócio meio que um castelinho aqui, gente Lindo sonho de infância, gente Tem várias coisas Aí tem quando tem recriação aqui Eles botam carrinho de pipoca Tem elas coisas pra brincar Depois você filma É tipo... É meio que tipo que um zoológico, eu acho Um camelo Você queria falar que eu era o baboíno, né? Foi isso Você mudou de... Eu era tóxico Aí ó, tem vários bichos É meio que tipo um zoológicozinho Depois eu tento registrar pra vocês Mais lá pra frente Pegando a pasta pra te dar os documentos Não pode entrar dois, tá, gente? Não pode entrar dois, então Tita vai entrar sozinha E vai tentar gravar pra vocês A moça falou que pode gravar Então ela vai gravar lá dentro pra vocês A gente olha o lado do bocão pra gritar Eu espero que não Foi demais E essa salonadinha? Eu sou eu que queria chorar Não, porque nem faz chorar É alguma coisa É banho Banho e mamar quando chora Ah, mamar tá certo Porque quando eu acordo, né, mamãe? Eu já quero logo uma tetinha na minha boquinha, né? A lentinha pode pegar Mãezinha também Pode pegar mais o pezinho Tá Deixa eu começar a curar Enquanto ela não for Eu tô pegando o receio A pontinha Os pezinhos atrás O que a gente tá fazendo Falei que cai na cara dela. Não é que cai na sua vagabunda. No peitão, vai. Posso ir? Fala o que você falou. Não, é porque tem hora que der a bufadora, tampa a cara dela. Tem que segurar. Aí, gente, não deixaram eu gravar e ainda a mulher gravou igual a cara dela. Dá vontade de entrar lá na sala. Dá um tapa na cara dela. Porque gravou tudo errado. Eu odeio quando gravam minhas coisas erradas, gente. Ela teve que gravar porque eu tive que ficar com o Julio no colo. Ah, tudo bem? Tita ficou lá sentada. Eu vim mostrar para vocês um pouco. Aqui é meio que um lugar temático. É mais para criança mesmo. Por isso que é cidade da criança. Não é cidade do adulto. Aí é meio que temático. Vou mostrar para vocês um pouco de como é. Tem uns brinquedos para as crianças. Tem esses negócios aqui que é meio que uns bancos, gente. Mas de cachorro quente. Tem ali um negocinho de pipoca. Esses dali que simulam maçã do amor, se eu não me engano. Aí tem ali a pizzaria. Assim, é bem legal. Eu nunca tinha vindo aqui. Negócio de hambúrguer. Tem um negócio bem legal aqui, gente. De escalada. Vou mostrar para vocês. Meu sonho era escalar aí. Se Tita não tivesse com os pontos, ela podia gravar e eu mostrar para vocês. Aqui, gente. Parei de escalada. Eu ia arrasar na escalada. Aí, ó. É bem grandona. Até lá em cima. Aí tem uns negocinhos. Assim, eu nunca tinha entrado aqui. Eu achei bem legal. E temático, assim. Aí tem esses daqui também, ó. Que é meio que um castelinho. Enfim, conseguiu me impressionar. Que nessa cidade pode aqui que eu moro. Não tem nada, gente. Assim, para distrair. Para crianças. Isso daqui é um paraíso, gente. Tem muita coisa. Na minha época, não tinha nada disso. Isso daqui eu acho que foi feito para agora. Na minha época, para se divertir, mal tinha um parquinho que o povo do bairro ainda levava uns balanços, gente. Que só dá ladrão onde eu moro. A gente tá por aqui, ó. Pegando um banho de sol. Esperando o carro para a gente ir embora, gente. Já terminamos por aqui. Agora é só pegar o carro e ir para casa. Com a fé de Deus. Eu tô beidando horrores na minha mãe. Nega ser neta de papai que é porco, que bem dá beça. Gente, eu ainda não superei essa médica ter filmado tudo errado. É por isso que eu mesmo gosto de fazer minhas coisas, gente. Que eu faço bem feito. Eu sei que tudo que eu faço, eu faço bem feito. Não é não, Tita? É verdade. Olha, a gente também... Ai, menina, me dá um ódio quando gravam minhas coisas erradas. Essa mulher burra gravou embaçada. Mas por que, gente, eu tive que segurar? Se não já bastasse gravar em pé, ainda gravou tudo embaçado, gente. Vocês viram aí que não deu nem para aproveitar nada. Tô com ódio mortal dela. Ainda bem que eu não vi a médica que foi. Senão eu estaria jogando olho ruim agora. Amarrado. No próximo domingo a gente já vai apresentar ela na igreja para poder mostrar para vocês. Próximo domingo é que data. Ou seja, dia 4 de junho a gente já vai mostrar ela para vocês. E é isso. Eu queria tanto comprar um vestidinho para apresentar ela. Só que ela ainda não tem estrutura para o vestido. E está frio. Ela é muito novinha. Então eu vou ter que improvisar uma roupinha. Ou seja, já já vocês vão conhecer ela. Curte esse vídeo para ajudar a gente. Comentem muito aí. Comentem várias vezes que vocês já ajudam muito. É. Porque agora a gente vai gravar vários vídeos para vocês. Quando a gente poder mostrar o rosto dela já vai ser melhor. Porque aí tem várias ideias. Tipo, rotina noturna, cuidando da bebê. Várias coisas que vocês querem. Aí o bebê já vai ter caído. Eu vou poder dar o primeiro banho eu dando nela. Sim, sim. Perreira. Eu vou fazer a hora. Aí eu vou falar o banho, menino. Mas é o tempo todo. Ela só quer meu peito, tá? Ela não me quer. Ela quer os milho de fogo. Tirar o remelinho que é bom nada, né? Porra, eu preciso de vida de banho agora. Também eu vou com remelinho no olho. Se a criança chora, a gente só quer botar o tentão para fora. Eu tô aqui com o peito para fora, tá? E aí, vocês estão achando que tá guardado? Sim. Bondade. Pelo menos alguém agora valoriza meus bicones, né? Que louca é ela. Botei esse casaco aqui tão arrumadinho quando eu saí de casa. Tava um negócio nubrado. Mas é só o pobre colocar uma bruxa de frio e com o sol descer e sair. Não, o negócio é que existe aquele pobre que só um ventinho que tá, já tá sentindo porque eu ia deitar, gente. Então, olha a foto da bonequinha. De cropped. Bonequinha de vudu, né? Ai, começou. Pra você saber... Só tifu, né? Ela fica numa história que ela é uma babizinha, gente. Que babizinha? Tô certa, tô errada. Se eu não me sentir, ninguém vai se sentir. Não, você pode se sentir mais com a realidade no seu cabelo. Eu vou calar o seu amor. Eu tô saindo do seu juiz direto, minha filha. Que que é isso? Tá bom. Tô ficando com medo, gente. Que isso aqui começa a dar problemas no psicológico. E o psicólogo hoje em dia tá caríssimo, hein? Para de ventar, fique. Até hoje você que é um perturbado, não perturbou minha cabeça a ponto... Ah lá, eu acho que é ele. A ponto de precisar de um psicólogo. Será que você... Olha pra mim. É isso, gente. Vamos encerrar o vídeo por aqui. Que tá um cenário bonito. Porque chegar lá em casa é um cenário poluído. As paredes sem reboco. É lindo, né? Aham. Aí vamos encerrar por aqui. Que tá com um fundo bonito. Curte aí o vídeo, tá? Segue a gente lá no Instagram. Que o link tá aqui na descrição. É só vocês clicarem no link que vocês já vão direto. Isso aí. E é isso. Dia 4 de junho a gente já vai mostrar ela pra vocês. Aí vocês vão ver o vídeo. Quando a gente postar. É isso. Tô rindo, tá, gente? É porque... Ah, meus gominhos estão voltando. Tô de cinta. Corre no Instagram. Para, gente. Vocês vão ver. Tinta que é gomo, tia. Tá para criar fico. Eles vão ver lá no meu Instagram. Gente, não tem cubos, tá? Ela tá criando uns cubos fictícios na cabeça dela. Eu olhei o meu filho hoje com a cinta e falei assim. Nossa, que eu tô voltando pra ficar gostosa. É sério. Você pode estar voltando pra ficar gostosa. Mas com cubos na barreira eu não tá não, meu amor. Tá bom, sua feiosa. Tá bom, gente. O único gostoso é ele. Agora falar que tá com cubos já, gente. A molecão neném cesárea cinco dias. Ela criando cubos fictícios no PC ecológico dela. Vocês me conhecem. Vocês sabem. Vocês lembram de mim, ó. Eles lembram das suas mentiras. Que você inventa. É isso, gente. Não vai ter essa feiosa, não. Um beijo pra vocês. E é isso. E aí, me dá um biscoito que eu tô uma delícia. Olha isso. Gente, olha. Nossa, olha a floresta. Pode me chamar do que tô. Me é um gigante igual do CC.